É um balanço assim, é um balanço assim Eu tenho silêncio, a carinha da manhã que é bonita e no meu agente É isso de mim, é isso de mim, é isso de mim, é isso de mim Eu quero andar, só a gente com o dente, um beijo, um beijo, um beijo Eu quero te dar, eu quero te pegar nos nossos, te dar um abraço Eu quero andar, só a gente com o dente, um beijo, um beijo Eu quero andar, só a gente com o dente, um beijo, um beijo Eu quero andar, só a gente com o dente, um beijo, um beijo Eu quero andar, só a gente com o dente, um beijo, um beijo Eu quero te dar, eu quero te pegar nos nossos, te dar um abraço é o balanço assim